O salve da geração, o sagrado dos céus do vosso corpo e do vosso sonho, experimentemos sempre vós, a sua eficácia e a reabentura. Vós, procurantes e regalos que nos céus como nos céus, amém. O salve da geração, o salve da geração, o salve da geração. O salve da geração, o salve da geração, o salve da geração.